E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritor Mastro, eu vou abrir essa tia aqui que o Ícaro ganhou e mandou abrir, então bora, bora, chega mais perto, chega! Vai lá, bora, bora! Gente, cara! Bora, 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 bora! Nada que preste, tá lixo! Bora, 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 bora! Uma parte do Exode, olha que bom! E a Secreta? Uma parte do Exode e sei lá o que que era. Nada que relevante, bem, quando for relevante eu não vou saber! Ó, ó, ó! Ó, tá queimando muita coisa, né? Olha alguma coisa aí! Já lucrou R$50, velho! Boa! Ó, ó, ó! Ó, dá na mão! Ha, 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 ha! Boots! Caraca, velho! Esse Astraloud aí é troco de bomba! Ó, tem troco de bomba aqui, mãe! É! Só a SPC de Charmary é meu? Ó, Nathem Mosta e Coach! Legal quanto, hein? Legal, R$15,00! Legal, R$15,00! 5,00! Mano! Ah, não! Bora, SP, bora! Ó, o Token! Caralho! Torque grande! Uuuuh! Suuuu! Ah, não! Muito louco! Um lindo Token 460! Ó! Caralho! Caralho! Como é que você senta a carta ruim de cedir nessa porra? Abre uma aí, por favor! Se você sabe se a gente é alt por trás, deixa eu... Essa é essa aqui, mano! Essa daqui, ó! Charmary também é meu aí! Legal! A compra da Vale aqui? Bom, bom! Tem quase mesórdia completa! É! Só três peças! Cadê, cadê essa porra? Ó! Ó! Só aqui, ó! Cosmic Blasar, um Red Eyes, um Bichualdor! Vou querer o Bichual também! Ó! Ó! Maga Negra! Maga Negra! Bela carta! Bela carta! Bela carta! Vem, agora não vem uma carta que não vai levantar com um real! Ah! Dois! Outro Token! Nossa, tu me espelho! É o Windo! Outro Token! Tirou os dois Token aí, ó! Muito bom! Ah! E aí, Vitão! Dois Token! Grande nova aqui, ó! Ignal, do relógio, beleza! Ignal, do relógio, beleza! Ignal! Coisa fina aí, ó! Tá gangrinha! Ó! 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 Primeiro movimento de Sola! É, praia sentando aí, ó! Incêndio! Ó! Win 7! Tonhão, Tonhão, Tonhão! E atirou duas cartas aqui, ó! Ó! De Horus! Se mexe aqui, eu não posso! Ó! Ó! Meu Deus! Sem SP! Vai sair desse aí! Vai sair desse aqui, ó! Que ele pegou aí! Você tá falando que não saiu nada, cara! Bora! Você não é branco que eu não rodava, porra! Não! É pra dar sorte! Ó! Esse Sincro aí é? Caus Angel! Tirou o Caus Angel! Legal! Toma aqui, ó! Gring Gadget! Toma! Toma! Cadê a SP? Cadê a SP? A SP vem! Ah! Aí, ó! Último pack! Aí vem minha Yama! Mas que? Mas que? Carta de dinossauro! Sei lá que porra é! Último pack aqui! Vai vim aqui! Eu tô sentindo uma! Vai vim a Yama! 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 Bora, bora, bora! Bora, nasce! Porra nenhuma! Três! Gente! Vem, pai! Vem, é meu! Acho que era SP! Vem, é meu! Tá você aqui? É, já tem quatro! Acabou! Muito obrigado, gente! Todo mundo aqui doido!